De que adianta chegar até o aeroporto e não conseguir embarcar no avião? Isso acontece na vida da gente, principalmente quando a gente pensa no nosso relacionamento com Deus. E eu sou Lalita, eu estou aqui com esse canal, com um profundo desejo de transmitir para você os conhecimentos que adquiri ao longo da minha vida, principalmente nos últimos 20 anos, desde que conheci Bhakti Yoga, que conheci o conhecimento milenar do Yoga. E meu profundo desejo é estar compartilhando esse conhecimento com o maior número de pessoas no mundo. Porque eu tenho certeza que esse conhecimento libera a gente, nos traz paz, nos traz alento, nos traz a segurança que a gente precisa e, principalmente, o conhecimento verdadeiro, para a gente entender a razão de nós estarmos aqui e essa questão. Como é que a gente chega até o aeroporto e não embarca no voo? De que adianta a gente estar ali no aeroporto se a gente não consegue embarcar no voo? Não é verdade? Não é como se fosse assim. Qual a diferença de quem está lá no aeroporto e de quem está na praia, ou de quem está longe, de quem não está nem aí, não está pensando nisso? E isso, gente, é uma analogia que a gente faz em relação ao nosso relacionamento amoroso com Deus. Eu escolhi este tema como o tema mais importante que eu sinto, que eu devo estar compartilhando com vocês. E, por conta disso, eu consegui idealizar um método, gastronomia com a alma, onde, neste método, a gente trabalha muito essa questão de restabelecer um relacionamento amoroso com Deus. Isso, um relacionamento sem interesse, um relacionamento que nos faz bem, que nos traz paz, que nos traz alento e que nos dá realmente o verdadeiro sentido da vida. Não adianta nada a gente ter muito estudo, ter muita prática religiosa, conhecer muito determinados livros sagrados, se a gente não, aqui dentro de nós, se a gente não está buscando, não está focado em restabelecer esse relacionamento amoroso com Deus. E eu garanto para você que, com o método, gastronomia com a alma, com o fato de você ir para a cozinha, consciente de que você vai reservar este tempo da sua vida, quando você está preparando o alimento, ao mesmo tempo em que você silencia a sua mente, e que você busca restabelecer esse relacionamento com Deus, isso muda completamente a sua vida. Porque, a partir da aquisição desse hábito, você pode agir dessa mesma forma em outros aspectos da sua vida, você pode trabalhar pensando nisso, você pode ter um relacionamento amoroso, cuidar da sua família, pensando sempre nisso, de restabelecer um relacionamento amoroso com Deus, trabalhando com carinho, com atenção, com esse propósito de buscar entender e de estreitar laços amorosos com Deus. Porque o amor, gente, é uma coisa que a gente tem latente no coração da gente. O primeiro mandamento da lei de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas, e a gente, tantas vezes, a gente ignora isso, ou a gente fala da boca para fora. A gente não tem coragem de dizer que não, que não aceita, a gente não tem coragem de dizer que não ama a Deus. Mas, na hora da gente provar mesmo esse amor, na hora da gente restabelecer esse relacionamento, na hora da gente criar uma conquista, um relacionamento mesmo de conquista, como a gente faz para conquistar uma pessoa que a gente ama aqui, nesse mundo material, que a gente entrega uma flor, que a gente quer agradar, que a gente se empenha em fazer alguma coisa para chamar a atenção daquela pessoa e mostrar para a pessoa, oi, eu estou interessada em você, eu quero conhecer mais sobre você, eu acho que a gente pode ter, fazer boas trocas aqui, de amizade, de afeto, de carinho, isso tudo a gente pode fazer com Deus. E olha o que eu estou te falando, enquanto a gente não entender isso, a gente vai ficar patinando, 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 a gente não vai evoluir o que a gente deve, a gente não vai conseguir pegar aquele avião, a gente vai ficar ali no aeroporto, taxiando, 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 e não vai embarcar no avião, não vai pegar o voo que vai nos levar mesmo para esse avanço, a gente não vai conseguir chegar ao lugar mais importante que todos nós um dia vamos chegar, que é estar perto de Deus. Eu agradeço muito a sua atenção e Hare Krishna!